Música Timor-Leste, no Brunei, assina acordo com a BAS Serviço Aéreo. E eu loram nem Fulanzúlio, Rio Rua, Rua Nulores, em Rua, Ministra de Negócios Estrangeiros, na cooperação, sai testemunha a BAS Serviço Aéreo, entre o governo Timor-Leste e o governo Brunei. A minha visita de trabalho ainda mais Brunei e Darussalam, hoje a minha tinta luta com relação bilateral entre os países. Nós comemoramos 20 anos de relação diplomática entre Timor-Leste e Brunei e Darussalam. Aproveito a ocasião de nós, o Ministro de Transporte e Telecomunicações, a BAS Serviço Aéreo, entre Timor-Leste e Brunei, hoje a minha tinta luta com relação bilateral, nós comemos a conectividade entre os países. Lá Rua é a ministro de Negócios Estrangeiros Brununais, ensino doutor em São Paulo, e ministro de Saúde, e ministro de Transposta e Telecomunicações, Nós temos que assistir a assinatura para o acordo com o serviço de área entre países ruanais. Visita importante em Tebes e o primeiro dia a dia, a minha colega para o Tebes. Nós temos o Sr. Embaixador Abel Guterres, que é o Bruné. Nós temos o esforço do Guida, a companhia local, o ensabele, os trabalhadores, o serviço de área de hospitalidade. E a ocasião, nós temos o Sr. Embaixador Abel Guterres, que é o Sr. Embaixador Abel Guterres, que é o Sr. Embaixador Abel Guterres. Nós temos o Sr. Embaixador Abel Guterres, que é o Sr. Embaixador Abel Guterres. E a cooperação bilateral entre países ruanais. Os assuntos que nós temos que amiguramos para o apoio Bruné e Niemã, de Zão Timor-Leste e Azean. Nós temos o Sr. Embaixador Abel Guterres, que é o Sr. Embaixador Abel Guterres. A natureza de Azean é tudo sobre comercio e sobre o Free Trade Agreement. Então, a Sr. oferecer para o Sr. Embaixador Abel Guterres, que é o Sr. Embaixador Abel Guterres. o ensa e tabela IHA, acordo IHA, para Fritur de Aleman, essa exercício IHA Timor-Halo, o país ASEAN, antes de ser membro ASEAN e futuro. Tuir Ministro Transporte e no Comunicação, José Agustinho, discussão técnica há o que das IHATINAN Rua-Liuba. O HENITASI NA KODU SERWISU AEROMAS, PROSESU NEH TAHAHU IHA TINAN Rua-Liuba-Kotuk, TINAN Rua-Liuba-Kotuk, kata-kata mendiskusam teknik entre teknik sira nasa ruha, NELAO, IH Parti TANIA REPRESENTASI AUTORIDADIA VESAN SIVIL TIMOR-LESTINIA, não temos parte Brunei da Rusalém, o se aturidade relevantes, então, sira discutir o contexto o se acordo as anerasi, que é artigo-pro-artigo, e sira harmonizar ninha-ninha contexto, e que suma é a concordância entre teknik sira, liga o contexto artigo sira o se acordo as anerasi, e quando remata-ninha, que acaba fase inicial saen, e O HENITASI finaliza versang ikusnian, que formaliza sang asinatura e, e bemaka ministro Nairua, que si nasa ruha Brunei da Rusalém, que Timor-Leste, asina O HENITASI, pertanto, que formaliza sang a coro de servisio aeroide O HENITASI, Mbak O HENITASI, Parti TANIA, menaik o ensamaka agenda, a lura documenta, a lura documenta, a agenda e consil ministro, e procedo na, e nunei, a lura bar parlamento nasional itenian, para bele ratifica, e pois baguim, a anoy, ne, nuda repasa legal, ba nasa ruha, e diliu, tenia, nasa ambilu Brunei da Rusalém, o ensamaka bele designa, sirenia nasional airlines rumah, para assegurar conectividade entre Rai Rua, Brunei da Rusalém, Timor-Leste, para non é bela facilita, e tenia popolazón en sira, bele al movimento, visita malo, pois in Brunei da Rusalém va Timor-Leste, non émos così Timor-Leste, mai vale Brunei da Rusalém.